Salalala, Holy Rock 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 A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O que é isso? Goli na hei da levo a patala do sarmala ho Tarela do docele que eu bai tu bai da o na Atala tataka la mala kaha wa Dekho jai go Cora so fara tu hi manavara Ratho aati java ke maai go Se maqasa na hei pula khi lae emge I repeat Bújilis? Kã? Kina Bújilis? Não.